O crédito adicional de 10 milhões de dólares aprovado pelo Banco Mundial vai beneficiar mais 18 mil famílias com rendimento social de inclusão no valor mensal de 5.500 escudos por família, conforme publicaram na rede social o primeiro-ministro e também o ministro das Finanças. O mecanismo de rendimento social de inclusão, segundo Olavo Correa, foi recentemente atribuído a cerca de 4.500 famílias. Com o surgimento da Covid-19, que teve impacto negativo no rendimento e nas condições de várias famílias, o projeto foi alargado para mais cerca de 5.500 famílias. Já com mais este reforço do Banco Mundial, o número de beneficiários chega a um universo de cerca de 28 mil famílias cabo-verdianas, segundo dados avançados pelo chefe do Executivo. Para minimizar os choques provocados pela pandemia, o Executivo garante que tem atuado, sobretudo com foco nas pessoas e no seu bem-estar. O nível da pobreza em Cabo Verde afeta na sua maioria as mulheres, por isso o governo entende que o referido projeto vai ajudar os mais necessitados.